Bom dia com Jesus, amém? Amém! A gente pode ficar mais forte. Bom dia com Jesus, amém? Amém! Maravilhoso. Vamos ficar em pé para nós começarmos cantando Bom dia com alegria. É lá. Bom dia com alegria Desejo a você um belo dia Cantando na companhia Do nosso Salvador Que nos quer bem, vai tudo bem Bom dia com alegria Desejo a você um belo dia Cantando na companhia O nosso Salvador Que nos quer bem, vai tudo bem Aí tem que olhar para o amiguinho do lado, tá bom? Então vamos fazer o combinado. Olha para o lado esquerdo e depois para o direito, tá bom? Vamos lá? Bom dia com alegria Desejo a você um belo dia Cantando na companhia O nosso Salvador Que nos quer bem, vai tudo bem Bom dia com alegria Bom dia com alegria Desejo a você um belo dia Cantando na companhia O nosso Salvador Porque nos quer bem, vai tudo bem Muito bem Vamos fazer a oração para a gente começar A escolinha Irmão Rodrigo vai orar para nós Vamos ficar todos de olhos fechados Senhor Jesus Cristo Muito obrigado por mais esse dia Abençoe as crianças Abençoe as crianças que estão aqui Para fazer suas apresentações As que não estão aqui por motivo de saúde Ou outro motivo Abençoe também os professores Dessa escolinha das crianças Também abençoe o pastor Que irá pregar depois Em nome de Jesus Cristo, amém Amém Vamos dizer amém Bem forte Amém Amém Vamos cantar Damos graças ao Senhor Faz tempo que a gente não canta E tem muita criança nova, né? Lá Damos graças ao Senhor Damos graças Graças pelo Seu amor Damos graças ao Senhor Damos graças Graças pelo Seu amor De manhã ser os passarinhos Que estão cantando Louvando ao Criador Damos graças ao Senhor Mais forte Mais forte Mais forte Damos graças Graças pelo Seu amor, graças ao Senhor, damos graças, graças pelo Seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando a minha dor, e no amigo, por que não cantar, louvando a Cristo, Jesus é o salvado. Mais forte, como é isso? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo Seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo Seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando a minha dor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando a minha dor. E tu, amigo, por que não cantar, louvando a Cristo, Jesus é o salvado. Muito bom, muito bom. Pode sentar. Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas e a irmã Raquel vai cantar pra nós, Meu Barco é Pequeno. Meu barco é Pequeno e Grande é o Mar Jesus segura a minha mão Ele é meu piloto e tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Meu barco sem Cristo ao céu não irá Nas águas me afundará Mas quando Jesus o meu barco guiar Ao céu poderei alcançar Amém Deus abençoe a nossa irmã Raquel pelo seu hino Bom dia com Jesus, amém? Amém Amém Graças a Deus Estamos aqui mais esta manhã para adorar ao Senhor com as nossas apresentações Quem trouxe a apresentação aqui? Todas as crianças, muito bem Nós vamos então, aqui a irmã Raquel já iniciou a apresentação dela Então nós vamos continuar com as nossas apresentações Bem fortes e animados, não é mesmo? A irmã Luísa então vai trazer aqui a apresentação dela Com bom e com maravilhoso é Que os irmãos vivam sempre em união Com bom e com maravilhoso é Que os irmãos vivam sempre em união Aperte a mão do seu irmão Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Amém Amém, amém, irmã Luísa Muito bom, viu? Deus te abençoe pelo seu hino, né? Deus abençoe Ficou muito bom Agora nós vamos ouvir aqui um cesteto, hein? É isso mesmo? Vamos ver três Quatro, cinco, seis É isso mesmo, né? Um grande cesteto Estão se organizando Pronto Vem pra cá, então Pronto Ah, tem até a posição aí, né? Isso Aí, ó Vem pra cá Pronto Aí, ó Ó o microfone aqui, ó Pega cada um aí Ó, faz assim Quem for cantar, então levanta a mão Eu ponho o microfone, pode ser? Quem vai começar? Aí eu vou... Tá bom? Porque aí que não tem microfone pra todo mundo, né? Então vai Vai começar com a Lloyd Na Paula Na Paula, então vai Porque aí letra Vocês são o maior mestre dasentas Vocês são os mais No princípio Que eu tento desater Ai As ál Materiales Me sentir Es chooses tá lá Que eu Eu tenho, eu tenho o Deus da criação Criou todas as coisas e me deu a salvação Eu tenho, eu tenho o Deus da criação Criou todas as coisas e me deu a salvação Pois eis com seu cajado, o mar vermelho abriu Israel atravessou, mas o faraão conseguiu O mar se fechou e o exército apagou O povo de Deus do outro lado se alegrou Eu tenho, eu tenho o Deus de Israel E posso assim cantar, só o Senhor é Deus Eu tenho, eu tenho o Deus de Israel E posso assim cantar, só o Senhor é Deus Sansão, homem de Deus, com a queixada matou mil Mas perdeu a sua força porque a Deus não ouviu Somente uma vez mais ele assim orou a Deus E logo veio ao chão o templo dos filhos de Deus Eu tenho, eu tenho a força de sanção Meu Deus me deu poder para ser o campeão Eu tenho, eu tenho, eu tenho a força de sanção Eu tenho, eu tenho a força de sanção Meu Deus me deu poder para ser o campeão Davi tocava a arpa e o pensão se acalmava Tocava belos salmos e a Deus ele alegava Com a perna e cinco pedras capanhou ali no rio Se louco, sua funda e os gigantes ação caiu Eu tenho, eu tenho a missão de Davi Jesus me abençoou, ele é tudo para mim Eu tenho, eu tenho a missão de Davi Jesus me abençoou, ele é tudo para mim A palavra do Senhor veio a Noé dizendo Construa uma arca que o dilúvio estou trazendo Entraram na arca a família de Noé E de cada espécie um casal de animais Eu tenho, eu tenho a indiência de Noé As ondas são tão grandes, mas não perca a minha fé Eu tenho, eu tenho a indiência de Noé As ondas são tão grandes, mas não perca a minha fé A baleia engoliu Jonas porque não obedeceu Deus o mandou a Ninive, mas a Tarsis correu Ele arrependeu e pediu perdão a Deus E depois de três dias a baleia o devolveu Eu tenho, eu tenho o perdão do Salvador Seu santo evangelho vou levar com todo amor Eu tenho, eu tenho o santo salvador Seu santo evangelho vou levar com todo amor Eu tenho, eu tenho a fé que eles tiveram Jesus está aqui abençoado Eu tenho, eu tenho a fé que eles tiveram Jesus está aqui abençoado Vou sair com você Amém 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 Quer repetir para a gente? Louvai ao Senhor Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Que em seus mandamentos tem grande prazer Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor Não é, irmã Joana? Muito bom, né? Deus te abençoe Ah, irmã Cadê a sua irmãzinha? Vem cá, Esther Vem cantar Você vai cantar um hino pra nós? Isso Aqui, ó Vem cá Você vai ajudar ela? Vem cá Louve, louve Louve bem cedinho Louve todo dia Louve, louve Louve a nossa fé De novo Louve, louve 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 do dia Louve todo dia Louve, louve 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 ao nosso Deus Amém, irmã Esther Deus te abençoe Deus abençoe a irmã Joana também, né? Muito bom Irmã e Tiel Vai cantar um hino pra nós, irmão Tiel? Muito bem Vou segurar aqui pra você Amém, irmã e Tiel Amém, irmã e Tiel Quando me disseram Vamos, vamos, vamos na casa do Senhor Amém, irmã e Tiel Amém, irmã e Tiel Quando me disseram Vamos, vamos, vamos na casa do Senhor Amém, irmã e Tiel Deus te abençoe, né? Deus te abençoe, né? Nós nos alegramos quando vamos à casa do Senhor, né? Realmente Muito bom Deus abençoe o Senhor, Montiel Nós vamos Agora a irmã Alice, né? Agora vai cantar aqui com a Qual é o seu nome mesmo? Qual é o nome dela? A Nataniele, né? Verdade A irmã Nataniele vai cantar junto com a Alice Vamos lá, então? Uma coluna de fogo certa vez apareceu Na cabeça do profeta e o povo não entendeu Uma coluna de fogo certa vez apareceu Na cabeça do profeta e o povo não entendeu Só a noiva pode ver Só a noiva pode ver Que essa coluna de fogo é a presença de Deus Só a noiva pode ver Só a noiva pode ver Que essa coluna de fogo é a presença de Deus Amém, irmã e Tiel E ela vai cantar também? Então vamos Amém, irmã e Tiel Amém, Cristina Amém, amém, amém E atender a Jesus Amar Alô, aqui estamos nós Alô, alô, talvez Jesus a nós Tietinho lá vamos ficar e a Bíblia estudar E atender a Jesus Amar Amém, né? É assim mesmo, né? Primeira vez, né? Mas só de vir aqui na frente já foi muito bom, né? Deus abençoe a irmã Nataniele também A irmã Juninha e o irmão está nos visitando hoje, né? Qual que é o seu nome mesmo? Pedro Irmão Pedro, né? Vão cantar pra nós, né? Muito em breve eu irei pra muito longe Bem distante das tristezas deste mundo Onde as lágrimas que molham o meu rosto Nunca mais terei que enxugar Onde o descanso Onde o descanso Lá me espera Onde a vida Onde a vida Nunca se encerra Voarei Voarei Além do céu Além das estrelas Voarei alto Como magia Com asas de anjos Voarei Voarei Em direção Em direção Da minha pátria Com os milhões De salvos Eu vou Me encontrar Com o meu Senhor Lá em Senhor Ansioso Eu espero este dia Onde muito Que eu já for Eu vou rever Sei que este dia Não Não vai demorar Pois se dá Já não sei A sua volta Ah, como eu quero Ah, como eu quero Ah, como eu quero Ir pra meu novo lar Ah, como eu quero Ah, como eu quero Ah, como eu quero Meu Jesus Encontrar Voarei Além do céu Além das estrelas Voarei alto Como magia Com asas de anjos Voarei 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 Em direção Da minha pátria Com os milhões Onde salvos Eu vou Me encontrar Com o meu Senhor Lá em Senhor Lá em Senhor Lá em Senhor Amém Deus abençoe Irmã Juninha Irmão Pedro, né Bem-vindo também Nosso meio, né Deus os abençoe Amor Rodrigo vai Ler um salmo Para nós Nesta manhã também Bom dia com Jesus irmãos Amém Eu vou ler salmo 100 Celebrai com júbilo Com júbilo Ao Senhor Todos os moradores Da terra Servir ao Senhor Com alegria E apresentai-vos A ele Com canto Sabês que o Senhor É Deus Deus Foi ele Amém 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 Muito bom irmão Lucas Deus te abençoe Deus abençoe Amém também, nós vamos ouvir agora irmão Henrique, irmã Sofia irmão Théo Théo? Ah, tá bom muito bem, vamos lá então Deus me ama isso eu sei mas que pena eu pequei então Jesus morreu por mim eu recebo forçal assim porque pela graça você é salvo é pela fé um presente de Deus Deus me ama isso eu sei mas que pena eu pequei então Jesus morreu por mim eu mereço sua salva sim amém 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 eu vou ler efésios capítulo 6 ao versículo 9 vós filhos sede obediência a vossos pais no senhor porque isto é justo honra teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivem a muito tempo sobre a terra e vós pais não provoqueis a ira de vossos filhos mas criai-os na doutrina e admoestação do senhor vós servos obedecei a vossos senhores seguindo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo não servindo a vista como para agradar aos homens mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade de como ao senhor e não como aos homens sabendo que cada um receberá do senhor todo o bem que fizer seja servo seja livre e vossos senhores fazem o mesmo para com eles deixando as ameaças sabendo também que o senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas amém irmão Rafael Deus te abençoe também pela leitura né graças a Deus né criar os filhos no caminho do senhor nesta sã doutrina né muito bom irmã Ellen vai cantar o hino meu bom pastor é Cristo com ele andarei sempre sempre com ele andarei com dos minhas calmas águas com ele andarei sempre 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 com ele andarei com dos minhas calmas águas com ele andarei sempre sempre com ele andarei com dos minhas calmas águas com ele andarei amém sempre com ele andarei amém 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 Deus te abençoe né nós somos essa ovelha somos conduzidos a calmas águas né irmão Miguel vai cantar o hino pra nós amém 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 Se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus. Se a lágrima teima enrolar, chame Jesus. Se teus olhos perderam o alvo, chame Jesus. Ele atende, Ele atende. Se você como eu precisar, não demore se apresse a aclamar, Ele atende. Ele atende, Ele atende. Quantas vezes eu precisei e do fundo da alma aclamei, Ele me atendeu. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. Amém, irmão Miguel. Deus te abençoe pelo seu hino também, né? Muito bom. Acabou? Tá bom, vou só os avisos então, né? Muito bem. Vocês lembram o que foi comemorado nessa semana aqui? Dia das Crianças. Dia das Crianças, né? Muito bem. Então, domingo que vem nós vamos fazer um trabalho aqui na igreja, né? Aqui depois do culto, da escolinha, depois do culto aqui, pela escola dominical. E eu gostaria de uma ajuda de vocês, né? Então, eu queria... nós vamos falar um pouco sobre reciclagem e tudo mais, né? Algumas coisas nesse sentido. E eu queria que vocês trouxessem um brinquedinho feito de material reciclável. Quem aqui já fez brinquedo de material reciclável? Na escola? Fizeram, né? Então, tem um exemplo aí, irmãos? Alguns exemplos aí, ali. Tá vendo? A criatividade, tá vendo? É um pregadorzinho. Fez um aviãozinho ali. Eu tenho uns carrinhos que dá pra fazer com material reciclável, tá bom? Olha lá, tem uma marmitinha que virou um caranguejo, tá vendo? Então, pode usar a criatividade. Olha lá, o rolo de papel higiênico. Virou um carrinho. Então, domingo que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre reciclagem. Vamos dar um trabalho ali fora após o almoço. E aí vocês tragam, então, um brinquedo, tá bom? Um brinquedinho pra gente fazer um trabalho com vocês lá. Vai ter brincadeira à tarde, né? Vai ter brincadeira. E talvez tenha algumas comidinhas também, né? Alguns docinhos ali pra vocês, tá bom? Então, venham preparados para passar o dia aqui na igreja, né? Quem puder, estão convidados, tá bom? Domingo que vem. Ah, sim, tem o irmão Shalom, que ele acho que deve estar enfermo, né? A gente mandou o vídeo da apresentação dele, né? Faltou ele ainda, né? Vamos ver ali. Rodrigo Jesus, irmãos. Eu vou fazer a minha participação da Escolinha das Crianças. Um hino. Deus de Israel. Deus de Israel. Deus de Israel. Cristo Jesus. Habita em mim. Espírito Luz. Quando a trombeta do céu e doar, Israel de Deus preparado vai estar, A luta nação santa ganha, estoura. O povo escolhido, cantem ao Altíssimo, e quando a luta difícil ficar, Deus proverá. O Senhor é o nosso rochedo, o nosso lugar forte, o nosso lugar forte, a nação de Cristo, exortem. Pelo Senhor, teu Deus, se vistam de toda armadura, enfrentando o mal com o bem, cantem os anas ao rei, cantem os anas ao rei. Não temeremos nenhuma flecha aqui. Amém, né? Amém. Muito bom. Deus abençoe o nosso irmão Shalom, né? Bom é fazer a apresentação ao vivo, né? Aqui, né? Mas acho que ele deve estar enfermo, não pôde vir, né? Então ele mandou a apresentaçãozinha dele. Vamos ficar em pé, então? Ah, está viajando, né? Está viajando. Muito bom, então. E aí ele quis participar, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar com nossa irmã Luísa. Pai Selechal, te agradeço por mais um dia. Que venha abençoar a escolinha que foi agora. Abençoe o culto que vai ser agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Quem não tomou seu café, pode ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe.